Olá, começa agora mais uma especial Fevali. Hoje a gente recebe dois professores da The Art University College at Burnham Off, da Inglaterra, Eduardo Prates e Graham Cottenham. Olá, good afternoon. Welcome to University Fevali. Thank you. I will start with you, Graham. You visit our university for the first time today, yes? What did you think about our university? I think that the campus looks very splendid. I like the greenery, I like the sunshine. And I think that the facilities that I've seen here are very, very good. Oh, good. Well, o Eduardo é do Brasil, mas trabalha lá na Universidade da Inglaterra, né, Eduardo? Então, vou falar em português contigo. A Fevali e a Universidade da Inglaterra, elas fizeram meio que uma parceria. E vários estudantes aqui de moda foram para lá fazer um curso, né? Correto. Então, o que você pensa dessa aproximação entre as universidades daqui e de lá? Você acha que isso é importante para os alunos, para a questão cultural? Como é que você vê isso? Eu acho que é extremamente importante, é muito interessante essa troca de experiência. Eles têm muitas coisas a nos oferecer, né? Toda uma questão histórica e uma tradição, que para a gente é muito interessante ter acesso a isso. E, por outro lado, eu acho que a gente tem novas ideias, a gente traz novas propostas. Então, a parceria, ela acontece a partir do momento que há uma troca. Então, nós, nesse primeiro momento, os alunos da Fevali foram para lá fazer o curso. A gente começou dessa maneira, está recebendo os alunos no mês de julho. Mas a ideia é que também os alunos de lá venham para cá e tenham a oportunidade de estar aqui na Fevali. Só troca, né? Sim. E como é que foi receber os alunos lá? Foram mais ou menos uns 11, 12, né? É, nós tivemos em torno de 12 alunos, entre alunos e professores da Fevali, num grupo, num total de 35 alunos brasileiros, tendo aula com alunos, com professores ingleses. Foi incrível, porque foi uma descoberta. A gente começou esse trabalho há um ano atrás, esse é o segundo grupo que esteve lá. E eu acredito, sim, que tenha se despertado para os alunos grandes oportunidades. Eles viram muitas coisas, tiveram acesso ao que está acontecendo em Londres e na Inglaterra. E foi muito, acho que foi muito importante, sim. E você, Sr. Graham, o que você acha dessa parceria entre a Fevali e a sua universidade? Os alunos vão para a Inglaterra para estudar os seus cursos. O que você acha disso? Eu acho que é uma oportunidade muito emocionante para os alunos de Fevali e para nós em Bournemouth. Nós tínhamos estudos com nós em Bournemouth, no final de julho, e nós tínhamos um bom tempo juntos. Foi muito emocionante. Nós amamos nos reunirmos e eu acho que o potencial de fazer mais sobre isso no futuro é certamente lá. E quais outros projetos você está planejando sobre essa parceria? O que você acha sobre outros projetos como esse? Nós estamos olhando para a possibilidade de ver se nós podemos estabelecer uma relação mais formal para que os alunos venham para Bournemouth e estudem e recebem os créditos que precisam para os seus estudos em Bournemouth. E então, para os alunos de Bournemouth virem aqui para a Fevali. Ok, muito bom. Eduardo, quais cursos vocês podem oferecer lá? Esse que os alunos foram fazer foi de moda, né? Relacionado à moda. Vocês vão oferecer ou podem oferecer outros cursos, de repente, arts, design, lá na universidade de vocês? É uma universidade de cursos, é uma universidade de artes, né? Um college de artes. E com uma seleção muito grande, de belas artes, de decoração, arquitetura, cinema, televisão, fotografia. Então, existe uma variedade muito grande, além da moda. E várias possibilidades de cursos que podem ser feitos, né? Junto, a gente vê que a área de turismo é uma área que também interessaria, ou mesmo a língua estrangeira, os cursos que podem ser feitos lá fora. Então, eu acredito que há várias coisas que a universidade pode oferecer e que essas parcerias vão trazer para a gente. E os estudantes que vão para lá, são só estudantes brasileiros ou de outros países também? Vocês fazem essa parceria, assim, com outros países também, além do Brasil? Eles têm, sim, uma parceria com outras universidades. Ele viaja, o Graham, ele viaja para outras universidades. Porém, esse curso de verão, ele foi pensado para estudante brasileiro, que é um curso de curta duração. São somente três semanas no mês de julho. E ele foi oferecido somente para o mercado brasileiro. Foi uma ideia que a gente teve e propôs a universidade. E logo em seguida, essa parceria com a FEVALE. E assim até aconteceu. É um curso feito para brasileiros. Os alunos todos são brasileiros e os professores são em inglês. As aulas são em inglês. Os alunos são brasileiros, mas não são só da FEVALE, né? Foram de outros lugares também, né? Sim. Nesse primeiro momento, nós temos alunos de Minas Gerais, de São Paulo. Agora, na oportunidade, ele está visitando esses estados, mas ele também foi ao Rio de Janeiro. E onde a gente também tem propôs parcerias com escolas de lá. E agora, no próximo ano, já tem essa mesma parceria? Vai para o próximo ano também? É. No ano que vem, a gente está oferecendo três cursos. A ideia é que a gente sempre tenha um curso novo. Então, a gente vai estar oferecendo o curso de estilo, o curso de figurino. Esses dois cursos foram oferecidos agora no mês de julho. E a novidade é o curso de alfaiataria. A alfaiataria é uma especialidade do Graham e é uma técnica, hoje no Brasil, que ela está muito restrita aos alfaiatos, mas não é uma técnica que você tem muito acesso na universidade. Então, eu acho que a oportunidade é muito boa para quem tem interesse nessa área, porque você vai estar tendo um curso específico para isso, desenhado para os brasileiros. Mr. Graham, você acha que é importante que os alfaiatários de aqui, do Brasil, vão para a Inglaterra para a sua universidade estudar a fashão, a arte ou a design? Eu acho que é uma oportunidade excelente para qualquer alfaiatário, de qualquer lugar no mundo, para viajar. E eu acho que os alfaiatários de Valí não são diferentes. Eu acho que eles podem encontrar muitas coisas que vão interessar em Inglaterra, não só em nossa universidade, mas em nossas cidades, em nossas galerias artes, em nossos museus, e trazer algumas ideias novas e conhecimento fresco e algumas novas habilidades para a universidade para usar o seu próprio trabalho aqui. E o que você acha sobre a fashão, sobre a conhecimento de nossos alfaiatários, os alfaiatários que vão para a Inglaterra? O que você acha sobre o seu conhecimento? Eu acho que os alfaiatários vão trazer seus próprios conhecimentos e habilidades para um curso, porque eu acho que esse tipo de colaboração é sempre um interesse de ideias, onde nós aprenderemos de você e você aprenderemos de nós. Sim, muito bom. Eduardo, quais são os próximos planos, então, além desses cursos para o ano que vem, quais são os planos que vocês têm aí, a partir de hoje, com essa visita da FEVALIC, quais vocês estão pensando aí de planos? A ideia é que a Universidade de Bournemouth, a Universidade de Bournemouth, esteja mais presente aqui no Brasil, então, dessa maneira que venha, que os professores de lá possam vir para cá também dar cursos, que nesse primeiro momento a gente só está recebendo alunos e professores, mas que os alunos e os professores de lá venham para cá também, para que esse intercâmbio seja feito, seja realizado. Mr. Graham, o que você acha que vocês vêm aqui para ensinar nossos alunos? Eu espero que isso vai acontecer. Eu estou muito ansioso sobre esse prospect. Eu gosto de viajar, eu gosto de trabalhar com os alunos internacionais, eu gosto de compartilhar ideias, como eu disse, para aprender novos ideias, para falar sobre o meu assunto. Então, eu espero que isso vai acontecer no futuro. Você gostou do Brasil? Oh, sim. É a minha primeira visita, é muito diferente. Sim, é a minha primeira visita aqui no Brasil. Oh, você gostou? Sim. Eu já vi, como eu disse, eu já vi o caos de São Paulo, e as marcas relaxantes de Rio, e o território de Porto Alegre. Então, isso foi muito diferente e muito interessante para mim. Ok. Ok, eu quero agradecer muito por essa entrevista, por ambos. É um prazer. E termina aqui mais um especial Fevale. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.